Eu já estou 7 meses utilizando o Infinix Note 11 Pro. E nesse vídeo eu quero trazer para você a minha análise sincera sobre o que eu estou achando nesse aparelho. Então, bora lá! Se você me acompanha já há um tempo aqui no canal, sabe que eu já trouxe bastante conteúdo do Infinix Note 11 Pro informando que ele era um ótimo celular para você adquirir em relação ao custo-benefício. Mas após agora 7 meses, será que a minha opinião se mantém? O primeiro ponto é que ele tem 128 GB de armazenamento. Isso não é um diferencial para ele, já que existem muitos outros modelos no mercado, até mais barato, que você também tem 128 GB. É o caso, por exemplo, do Redmi 10C. Você consegue adquirir ele aqui no Brasil. Na casa é dos R$ 1.000 e o Infinix Note 11 Pro no Brasil está um tanto caro. Acabei de olhar aqui, está R$ 2.000 no momento em que eu gravo esse vídeo para comprar no Brasil. Então, compensa muito mais você adquirir ele através da AliExpress. Eu vou deixar links na descrição onde você consegue adquirir eles em fornecedores confiáveis e assim fazer também uma compra inteligente. Eu, por exemplo, comprei na AliExpress, sim, tive que pagar um pouquinho de taxa, mas ainda assim foi bem mais barato do que comprar no Brasil. E alguns diferenciais na época que a gente ainda vai ver se hoje continua sendo, em comparação a outros modelos na mesma faixa de preço ou até mais caro. E um diferencial que ele tem, já que o armazenamento em si acaba não sendo, é a sua memória RAM, porque nós temos aqui a possibilidade de 8 GB de memória RAM sem contar com o acréscimo que a gente consegue colocar através das configurações. E esse adicional é bem legal, acabei até entrando aqui no aparelho para você ver junto comigo. Nós temos a possibilidade de adicionar 2 ou 3 ou 5 GB de RAM. E é claro que eu coloco 5 GB de RAM, né? Então sai de 8 para 13 GB de RAM. Fala para mim, quando é que você consegue adquirir um aparelho entre R$1.300 a R$1.400 com 13 GB de RAM? Você não adquire, nem lá fora é difícil você conseguir isso. Esse modelo realmente foi um grande diferencial que a Infinix trouxe para a gente. É claro que nós temos agora também o Infinix Note 12, só que ele acaba sendo um pouquinho mais caro e é por isso que eu não recomendaria tanto ainda você adquirir ele. E como eu estou também trazendo um vídeo sobre a minha opinião no Infinix Note 11 Pro, o foco realmente é que ele. E essa RAM, cara, é fenomenal. Sem falar da sua tela, né? Nós temos aqui uma tela de 6.95 polegadas, é quase 7 polegadas, é quase um tablet dentro de um aparelho, como um celular, né? E é uma tela de qualidade legal, porque nós temos aqui uma tela Full HD. Fornece bastante detalhe, você consegue sim ter uma experiência bem agradável, sem contar que nós temos aqui uma tela de 120 Hz de taxa de atualização, como você está vendo agora aqui. Eu vou deixar no modo automático mesmo, mas veja essa velocidade. Olha isso, como é rápido. Fala para mim novamente quando é que você consegue, por 1.300, 1.400 reais, adquirir um modelo que tenha uma taxa de atualização de tela de 120 Hz. Comenta para mim, deixa nos comentários quais são esses modelos, e aí eu trago a minha opinião sobre se vale a pena adquirir esses modelos ou não, tá bom? Isso sem falar que nós temos um som estéreo, e é um som estéreo até um tanto engraçado, porque, olha só, aqui nós temos a parte de baixo, onde tem a saída de som, mas nessa parte aqui, onde sai a saída de som, ela também sai para a música. Então, aqui na saída de som para chamadas, você também irá utilizar para a música. E nós temos aqui também uma câmera muito bacana de 64 megapixel, que faz um trabalho excelente, principalmente à noite. Eu me admirei a primeira vez que eu peguei esse aparelho, quando eu ativei o modo noturno e tirei foto com ele, ele se saiu melhor do que aparelho de 2.000, 2.500 reais aqui no Brasil, viu? Eu não vou falar os nomes, não, mas sim, ocorre. Ocorre dessa belezinha de 1.300 reais fazer um trabalho ainda melhor. Nós temos a possibilidade de dar um zoom de 30 vezes. Quem me acompanha lá no Instagram já viu o Reels que eu fiz, utilizando esse zoom, vendo como ele vai muito distante, e é algo bem legal. Então, você já deu para entender, né? Infinix Note 11 Pro, após 7 meses de uso, na minha opinião, acaba ainda sendo um aparelho fenomenal para você adquirir, mas te recomendo você, sim, adquirir ele importando do que propriamente comprando aqui no Brasil, que por 2.000 reais, embora seja um baita aparelho, eu não vou te indicar você gastar 700, 600 reais a mais, podendo comprar mais barato. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, mais uma vez, peça o seu like. Quero ver a sua participação aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.